A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Agora, muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Ludas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizadas por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes e impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Se a gente olha o mapa da Terra Santa, as áreas percorridas por Jesus entre a Judéia e a Galiléia, foi um pouco naquelas regiões de vizinhança dos pagãos. Ele viajou pouco em termos de distância. E onde chegava, nosso Senhor encontrava todos os problemas característicos de cada lugar. Ele foi chamado de Nazareno, ainda que tenha nascido em Belém. E voltou a Nazaré, chamada sua cidade. E dessa visita de Jesus em Nazaré, vem uma historinha que nós já ouvimos repetida muitas vezes. Santo de casa não faz milagre. E ali, Jesus estava diante de pessoas com a cabeça dura, que não aceitavam o profetismo de Jesus, a força da sua palavra, da sua presença. E quanta gente deve ter dito, esse aí, eu conheço a sua mãe, conheço a sua família toda. Lá em casa tem uma cadeira, uma mesa que foi feita pelo seu pai carpinteiro. Ele mesmo trabalhou de carpinteiro por aqui. Mais ou menos o que acontece quando nas nossas cidades do interior, alguém vai para a cidade para estudar, e quando volta para a sua terra, as pessoas olham desconfiadas, até achando que a pessoa está muito convencida dos próprios títulos, dos próprios sucessos na cidade grande. E as pessoas não queriam acolher Jesus. Jesus chega com muita simplicidade, e com a sabedoria. Ele não impõe os conhecimentos. Ele tem a sabedoria que vai ao encontro das pessoas, especialmente as mais simples, que se abrem para a sua palavra, para a sua presença, e transforma radicalmente o coração de todas essas pessoas, e desejamos que também o nosso seja transformado. Este é um domingo para que na Nazaré da nossa vida, acolhamos com nova disposição, prontidão, a palavra do Senhor, e deixemos que Ele realize a sua obra em nosso coração. é a palavra de vida eterna. A palavra de vida e a sua obra em nosso coração. A palavra de vida e a sua obra em nosso coração. A palavra de vida e a sua obra em nosso coração. A palavra de vida e a sua obra em nosso coração. A palavra de vida e a sua obra em nosso coração. A palavra em nosso coração. A palavra em nosso coração. A palavra em nosso coração. Obrigado.